A pista da vaquejada tem um brete e uma porteira, sem falar nos corredores laterais para retorno do gado e dos competidores. A superfície é de areia e o comprimento é de 160 metros. Os primeiros 10 metros vão até a faixa de tolerância, onde os vaqueiros podem direcionar o boi sem penalização. A corrida segue mais 90 metros até chegar nas faixas de pontuação demarcadas por cal, onde o boi tem que ser derrubado. A pista segue por mais 50 metros, que correspondem à área de desaceleração onde o cavalo tem que parar.